Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal. Pela dedicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e afluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacto. Lições de pedra, de fora pra dentro cartilha muda, pra quem soletrá-la? Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro pra fora e pré-didática. No sertão a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá, não se aprende a pedra. Lá, a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Isso é João Cabral de Melo Neto. Lá, não se aprende a pedra. 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 O que é isso?